O tempo parcialmente nublado contribui para que as temperaturas fiquem amenas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, os termômetros não variaram muito hoje. O dia começou com 14 graus e 8 décimos e a tarde fez 23 graus. Vamos à previsão do tempo para saber se há mudanças nesta quinta-feira. Amanhã a chuva retorna ao estado. A aproximação de uma frente fria garante a formação de áreas de instabilidade em todo o território gaúcho. O dia já começa chuvoso na metade oeste. E nas demais regiões, o tempo fecha mesmo só no período da tarde. Há possibilidade de temporais e queda de granizo em pontos isolados. A região metropolitana tem chuva fraca ao longo do dia. Em Porto Alegre, faz 24 graus. Predomínio de sol pela manhã e tarde chuvosa no litoral norte. A mínima é de 19 em Torres. Chove em áreas isoladas no noroeste do Rio Grande do Sul. Em Ijuí, os termômetros marcam 21 graus. Na região central, o tempo fica instável. Em Santa Maria, faz 14 graus pela manhã. Já na fronteira oeste, a chuva se mantém ao longo de toda a quinta-feira. A máxima chega aos 22 graus em São Borja. Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocuparam hoje o saguão de entrada da reitoria no campus central. Eles montaram o acampamento no local e não tem data para deixar o prédio. Os alunos fazem parte do movimento estudantil Liberdade, que é independente e sem ligação com o DCE da URGS. Entre as reivindicações, os estudantes querem melhoria na infraestrutura da instituição, além de mais vagas e abertura de novas casas de estudante. Hoje à noite, em Assembleia, os estudantes vão elencar as prioridades estudantis. A partir delas, vai ser elaborado um documento que vai ser entregue à reitoria. A presidência do DCE da URGS considera as reivindicações válidas, mas alerta para a possível motivação política do grupo que ocupou a reitoria. A gente entende que é importante que os estudantes da universidade comecem a cada vez mais participar da universidade. Para nós, é inacreditável que uma universidade que tenha uma receita de 1,4 bilhões de reais ao ano, às vezes não tenha papel higiênico nos banheiros, que não tenha uma boa infraestrutura, que tenha um problema nas bibliotecas. O que nos preocupa é que, por exemplo, a possibilidade de que partidos políticos estejam por detrás dessa movimentação. E uma das dúvidas que nós temos é quem é que financiou, por exemplo, essa movimentação, que tem panfletos que foram entregues. Os representantes do movimento estudantil Liberdade não quiseram gravar entrevista. Já a assessoria de comunicação da URGS informou que uma reunião dos estudantes com a reitoria deu início às negociações esta tarde. No entanto, a instituição ainda aguarda o documento com as reivindicações prioritárias que serão elencadas pelos alunos. Até o meio-dia desta quinta-feira, acontece o Grand Prix de Inovação, voltado para a mobilidade, desenvolvido pelo Senai e pelo sistema Fiergs. A competição dura 48 horas consecutivas e conta com equipes multidisciplinares. Desde o meio-dia de ontem, três equipes com engenheiros, designers, técnicos, empreendedores e alunos participam da disputa sobre mobilidade. Os projetos englobam os temas transporte público, acessibilidade e comunicação. Para obter êxito, este grupo aposta nas necessidades dos usuários. Isso vai ser o grande fator de inovação, consultar as pessoas que vão utilizar os nossos projetos já durante o processo de criação. Então isso a gente chama de co-criação, ou seja, fazer uma criação, fazer um projeto consultando o usuário final. Os projetos têm que ser factíveis e essa é a consulta que nós estamos fazendo às pessoas que estão lá fora, para saber se aquilo é viável, se aquilo é factível, se aquela tecnologia é implementável. O trabalho das equipes vai ser de 48 horas ininterruptas. Os participantes se revezam para poder descansar, mas a pausa é mínima. Essas ideias agora estão na fase de transformar isso num modelo de negócio. Então eles vão montar o modelo de negócio das ideias, eles mesmos vão selecionar as melhores ideias, para depois fazer o que a gente chama do discurso de elevador. O discurso de elevador é muito usado nos Estados Unidos, que a ideia é tu entrar no elevador com o diretor de uma empresa ou com o investidor e em 30 segundos tu vender a tua ideia. Então eles vão montar amanhã o discurso de elevador deles para fazer a apresentação no final da competição para a banca avaliadora. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.